Fala, fera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Falando em Finanças. Eu sou Diogo Oliveira, especialista em opções, e eu quero te apresentar hoje algumas das operações realizadas com aplicação prática do método fera em opções, o método que eu desenvolvi e ensino para centenas de alunos neste exato momento que estão na nossa escola de opções ou acompanhando o nosso reality de 100 ao milhão e estão também tendo resultados extraordinários. Eu vou deixar aqui um espaço nos nossos comentários para você deixar a sua opinião. Você conhece o método fera? Já operou no mercado de opções? Tem resultados? Gostaria de melhorar a sua performance? Coloca aqui nos comentários porque eu quero saber o que você tem feito neste mercado top das galáxias. Agora, depois da vinheta, eu vou te mostrar duas operações fantásticas que eu abri na sexta-feira agora, dia 14 de junho. Encerrei hoje, segunda-feira, dia que não é comum operar, mas sempre que tiver dinheiro na mesa, nós vamos pegar e vamos botar no bolso, tá certo? Então, depois da vinheta, já chega aí deixando o seu like e acompanha com a gente o nosso conteúdo. Fala, Fara! Eu tenho certeza que você já deixou o seu like, então vou te mostrar aqui na minha tela o que está acontecendo com o método fera. O que acontece com o método fera? O método fera é aquele que vai te colocar no prumo, na rota para o sucesso no mercado de investimentos, principalmente no mercado de opções. Você pode observar em algumas das minhas operações que o nosso método é extremamente eficiente. Não só porque aparece aqui algumas operações com bom lucro, não, mas principalmente porque você vai reparar que os lucros são sempre muito superiores aos prejuízos, pessoal. Ah, não fala essa palavra perto de mim, prejuízo é algo tenebroso. Não. Prejuízo faz parte da vida do trader. Se alguém chega aqui, abre a sua tela e mostra só resultado infalível, perfeito, só vitória, eu já disse isso, não vou cansar de dizer. Desconfie desses camaradas que não apresentam o resultado prático, que não mostra uma nota de corretagem, nunca pagou uma DARF na vida, não sabe nem o que é um mercado sendo executado ao vivo e a cores. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente perde, a gente perde pouco dinheiro e quando a gente ganha, a gente ganha bastante dinheiro. Exatamente essa dinâmica da nossa metodologia. Mas agora, o que eu quero na realidade mostrar para vocês é na prática, com a nota de corretagem e tudo. O que eu quero mostrar hoje, pessoal? Duas operações que eu abri na sexta-feira, dia 14 de junho. Só tampei meus dados aqui para vocês não mandarem aí o Pix Reverso, tentar tirar aí alguma informação nossa que não der. Eu quero só mostrar para vocês aqui, olha que coisa mais interessante. Essas opções aqui foram negociadas na sexta-feira e algumas delas já haviam sido negociadas anteriormente, eu aumentei posição, outras posições eu saí e essa é a vida do trader. Tenho operações todos os dias. Agora, eu quero destacar esta operação aqui, veja bem, YouTube G353, tá ok? E eu quero, deixa eu fazer aqui até a marcação para vocês aqui, nessa operação aqui e extra outra operação aqui, ó. Sabe por que eu vou destacar essas duas operações? Porque são opções compradas a seco com baixo custo operacional e opções que são para uma alta do ativo e para baixa do ativo. Como assim, Diogo? Veja bem, essa opção aqui de Simpar, que se chama SimHS500, é uma put, pessoal, para o vencimento do mês de julho de 2024. Eu gastei nove centavos para comprar essa opção e fiz ali a compra, aquisição de duas mil opções. Então, eu comprei, como nós dizemos aí no jargão do mercado, dois quilos de SimHS500, que são opções de venda de Simpar, tá ok? Eu fiz, logicamente, essa exposição aqui pensando numa queda do ativo. Aí eu vou apresentar para vocês aqui, ó, o nosso OpLab, na nossa análise e simulação. Vamos lá para as ações da Simpar. E vamos observar onde se encontra ali esta opção negociada. Na sexta-feira, esta opção estava bem fora do dinheiro. E agora, nesta segunda-feira, passado apenas o final de semana, se é que você me entende, nós temos essa opção aqui, ó, SimS500 já se aproximando do dinheiro, porque Simpar caiu 4,27% na segunda-feira. Vamos abrir gráfico? Vamos abrir gráfico. Vamos ver como estava Simpar na sexta-feira e como que ela está hoje. Bom, vejamos, pessoal. Na sexta-feira, o ativo estava subindo e finalizou o dia próximo dos 5,40. Hoje, o ativo abriu já aqui na região dos 5,30 e despencou até 5,16, queda de 4,27%. Naturalmente, pessoal, o ativo está em tendência de baixa. Então, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo. E aí, é lógico que a gente pensa assim, vai cair mais um pouquinho. Ainda mais nesse mal-estar todo que nós temos acompanhado no mercado mais recentemente, né? Então, o que eu fiz lá, pessoal? Eu comprei 2 mil opções de Simpar HS500. Portanto, uma put dos 5 reais, eu paguei 9 centavos. Eu gastei, então, os 180 reais, tá certo? Vamos conferir aqui, ó. 2 mil opções a 9 centavos e 180 reais, beleza? E o que eu fiz aqui, pessoal, nesta segunda-feira? Segunda-feira é dia de negociação na Bolsa? É, eu fui lá, pessoal, peguei aqui, ó. Essa aqui é a nota que já fiz a impressão ali, né? Já botei aqui para baixar, mas ainda não chegou a nota no meu e-mail, porque é o pregão de hoje. Onde é que está essa opçãozinha aí, pessoal? Opçãozinha de Simpar negociada aqui, olha só. Aquela opção que eu comprei na sexta-feira, sendo ela negociada hoje, hoje, no dia 17 do 6, ok? Nós tivemos aqui um resultado bem legal. O que resultado é esse, Diogo? 10 centavos de saída dessa opção. Ou seja, eu comprei a 9 centavos na sexta-feira e hoje saí a 10. Poxa, Diogo, mas é pouco dinheiro, né? Para que saiu a 10? Se o ativo ainda pode continuar caindo. Eu não sei se vai continuar caindo na terça-feira. Eu não sei exatamente para onde vai esse ativo. Uma coisa eu sei. Tinha dinheiro na mesa, eu vou botar no bolso. Por quê? Porque Simpar é um ativo de baixa liquidez. Não tem liquidez para entrar e sair tão à vontade assim. São poucos negócios nesse ativo. E já deu lucro? E já está bom. Se eu colocar para você aqui a nossa planilha e jogar aqui esse resultado, você vai ver que foi exatamente assim. 14 do 6 para o dia 17 do 6. Portanto, apenas 3 dias, né? E falando dia útil, né? Que é dia de negociação. Apenas um dia útil, né? Que só teve negócio na sexta e depois só na segunda. Se eu pegar aqui a SimHS500 do strike dos 5 reais, vencimento para julho. E eu colocar ali as 2 mil opções que eu aportei a 9 centavos. Nós vamos fechar essa operação a 10 centavos. Foi o preço exato que eu encerrei hoje. Isso mostra para a gente um ganho bem interessante. De quê? 20 reais. Ô, Diogo, é pouquíssimo dinheiro. 20 reais. Puxa vida. É muito pouco. Não paga nem uma pizza. É verdade, é verdade. No entanto, é 11, 11% de rentabilidade em um dia de negociação. Ah, é bastante dinheiro, né, pessoal? Tem gente que fica aí aportando capital num título público ou em algum ativo que vai te pagar o DI e você vai ganhar 11% no ano. Então, eu estou antecipando o rendimento de um ano em apenas um dia. Está bom para caramba, né? Ah, Diogo, mas espera aí. Ah, mas aí eu não investiria só esse valor. Ah, aí eu poderia ter colocado mais dinheiro. Sim, mas aí tem mais risco associado, né, pessoal? Quanto mais dinheiro eu colocar, mais risco eu tenho associado à minha operação. Está certo? Isso faz com que eu, inclusive, tenha muito receio de continuar nessa operação por mais tempo. Agora eu quero mostrar uma outra operação igual a essa e se essa já é legal, já deixe seu like se você já achou bacana ganhar 11% em um dia de negociação. Agora vamos para outra operação que eu marquei aqui, ó. YouTube G353. Qual é a diferença aqui? YouTube é um ativo muito mais líquido. Então, essa mesma operação que eu fiz na Simpa, eu fiz também na YouTube justamente para produzir o vídeo que eu estou fazendo hoje. Olha que interessante. 2 mil opções também comprado a 9 centavos, só que aqui eu tenho a letra G. Então, é uma call. Vamos colocar lá no YouTube para a gente ver? YouTube 4 e eu vou colocar, então, no vencimento de julho de 2024 nessa sériezinha G aqui. E vou pegar a opção que eu negociei ali, gente. A G353, esta opçãozinha aqui. Comprei 2 mil opções a 9 centavos. Gente, 2 mil opções a 9 centavos, exatamente 180 reais, assim como foi na casa da Simpa. 180 aqui, 180 aqui. Vamos jogar logo na nossa planilha ali para vocês visualizarem o resultado? 14 do 6 eu fiz a operação, 17 do 6 encerramento dela. E YouTube 4 é o ativo objeto, ok? YouTube 4 é o ativo subjacente, que subiu hoje 2,44%. Então, vamos pegar YouTube, YouTube G353, ok? Vamos colocar aqui 2 mil opções. Vamos colocar a 9 centavos. Aí, eu vou pegar aqui e vou colocar duas informações. Uma delas é o strike da opção. Qual o strike dessa opção? 33,95. 33,95 o strike dessa opção. Agora, vamos olhar graficamente o que aconteceu com YouTube ou Itaú, tá certo? O banco Itaú, você pode escrever assim Itaú, ou você pode colocar aqui exatamente o TIC, que é YouTube 4. Ele aparece de qualquer forma Itaú Unibanco aqui, tá certo? E olha que legal, sexta-feira o ativo fechou na casa do 31,11. Hoje, segunda-feira, fechou em 31,90. Lá em cima, olha que bacana. O ativo subiu 2,44%. Bom, para onde foi? Qual o valor foi esta opção? Quanto que eu encerrei? Veja, se você observar pelo outro lado, vai ver que o último negócio foi 17 centavos. 17 centavos, quase 100% de valorização em relação ao preço que eu executei. Mas como que eu executei a saída? Vamos puxar lá na primeira folha aqui, primeira folha, Tube G353, 15 centavos. Pessoal, R$150,00 eu recuperei nessa posição. Vamos botar aqui, R$150,00. Olha como já ficou mais interessante aqui, R$66,00 de rentabilidade. Aí é bacana. Vou ferrar? Vou encerrar? Ferrar não. Vou encerrar a operação? Claro, já encerrei a operação. E aí, pessoal? R$140,00 eu consegui em apenas um dia. Tendo aportado quanto? R$360,00. Vamos fazer o cálculo aí, pessoal? R$360,00 aportados. R$180,00 mais R$180,00. E encerrado, portanto, R$20,00 de lucro no Simpar com R$120,00 de lucro no Itaú. Então, nós vamos somar R$140,00 de lucro na posição. Pessoal, quanto que é isto dividido por isto? O lucro dividido pelo aporte da operação? 39% de rentabilidade em apenas um dia de negociação. Um dia útil de negociação. Está bom para vocês isso? Isso é apenas uma amostra. Uma pequena amostra de como nós podemos rentabilizar o nosso capital de forma inteligente. Ah, eu tenho que adivinhar qual a direção do ativo? Não. Então, eu tenho que prever com base em estudos técnicos qual será o movimento do ativo na próxima etapa, ou no próximo pregão, ou pelos próximos pregões. Ok? Diogo, mas eu não tenho, assim, como garantir que o ativo vai seguir naquela direção. É bem verdade. E é exatamente por isso que eu quero te convencer definitivamente a não colocar muito dinheiro nas suas operações. Não há necessidade disso. Se você fizer mais operações com menos volume financeiro, com um aporte menor, a tua eficiência vai melhorar. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque você vai ter mais tranquilidade para ganhar dinheiro. Você não vai ter tanto risco associado às operações, uma vez que você está protegendo o seu capital de forma adequada. Se você perder, perderá pouco. Se você ganhar, ganhará bastante. E isso é a maravilha das opções. Tá bom? Pessoal, isso é método fera na prática. Eu tenho mostrado vários vídeos como esse. Todo tempo eu tenho postado vídeos aqui mostrando esse tipo de operação. Então, você não pode ficar só olhando. Você tem que aprender junto com a gente. Você pode escanear esse QR Code aqui abaixo e se matricular hoje mesmo na escola de opções em condições especiais para você aprender tudo isso que eu estou mostrando na prática para você. Ou então, claro, você também pode ficar aí de bobeira continuando procurando aí as operações que vai te fazer ficar rico da noite para o dia e continuando perdendo dinheiro porque essas operações são muito complexas e difíceis de trazerem resultados para vocês. Pessoal, compra seco não é tão difícil quanto parece. Mas os resultados são geralmente muito, muito benéficos, principalmente quando você está começando. É claro que existe uma técnica e nós estamos estudando isso minuciosamente dia após dia dentro da nossa comunidade. Então, não perde mais tempo, vem estudar com a gente. Além da QR Code que eu apresentei aqui agora na tela, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Então, você vai lá, clica, faz a sua matrícula na escola de opções que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ganhar dinheiro já estudando. Aqui é a única escola que você não precisa terminar para você ganhar dinheiro. Você já começa ganhando dinheiro porque você já opera junto comigo nos primeiros dias já. Começou a fazer a matrícula hoje? Amanhã você já está operando comigo ao vivo, ganhando dinheiro junto comigo e colocando em prática uma metodologia que de fato tem feito a diferença no mercado, tá bom? Eu me despeço aqui desejando a você uma excelente semana e que você acompanhe a live terça-feira, meio-dia horário de Brasil e você vai ver a gente desmontando e montando uma nova carteira semanal de opções a ser com operações como essa que você viu agora nesse vídeo, tá bom? Tamo junto e vamos para cima. Até mais. Tchau, tchau.